Fala galera, o Di Carona está de volta e dessa vez de Casa Nova estamos aqui na nossa Rede Furacão e a partir de agora você vai acompanhar com a gente esse quadro que já existia lá no Facebook do Atlético Paranaense onde a gente pega carona com os jogadores para bater aquela resenha leve, descontraída e dessa vez a gente está reinaugurando esse quadro com um personagem aqui antológico, né Sérgio Tavares? O torcedor vai gostar muito. O cara só ganhou o que? Copa do Mundo E um campeonato brasileiro pelo Atlético Vambora rapaziada? Bora, é isso, fechou Vamos lá Aí tipo, ninguém me chamava de Cleberson, Cleberson era muito formal, sabe? Aí quando surgiu o tal do xaropinho, aí ferrou, cara Aí todo mundo chamava de xaropinho, por causa do ratinho Aí a gente ficava lá Eu não falava isso, sabe? Deixa eu perguntar agora se eu sabia inventar ele, cara Eu não falava isso Você que batizou o xaropinho, velho Beleza? Você que inventou a sua história toda? Xaropinho Bolinha, bolinha aí Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo Vai jogar? Pô, tá fininho, mano E aí perdemos o jogo, mas o clássico já tava pronto Aí que o Paulo Baia falou, comprou os três barrinhos Aí dali a pouco sai a foto lá na chácara Mas o problema da foto não foi a gente churrasco O problema da foto foi o Paulo Baia que tava com o cavaquinho, o maestro Aí pode, porra, o Paulo Baia tá tocando? Então, não saiu nada Perdemos churrasco A chegada do Geninho no Atlético, a maneira que ele abordou o grupo, como o Edi falou, foi o boom Foi o boom Porque ele chegou e jogou limpo Jogou na cara da gente, ó Pá, 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 pá Porque o Mário Sérgio tinha saído daqui falando que a noite ia acabar com o Atlético Aí todo mundo ficou meio que assim e tal Aí na parte final do Geninho Ele falou, ó, qualquer coisa que vocês forem fazer agora, agora vamos fazer aqui no CT Tá vendo ali o Bolinha? O Bolinha vai ser o responsável pra comprar carne Esse aqui vai ser o responsável pra cerveja, não sei o que Nós vamos fazer o churrasco aqui Outros dias vamos treinar e tal E nós vamos junto até o final E isso aí, a gente voltou o vestiário dando pulo de alegria Porque a gente só queria aproveitar o momento, né? Entendeu? Será que a gente tava aproveitando o momento da maneira errada, né? Então o Geninho, com toda a sua sabedoria Organizou toda a situação Colocou os seus pensamentos táticos, técnicos, o que ele pensava Uniu muito o grupo Tanto que no final do Brasileiro 2001 Nós ficamos 45 dias, 30 dias, se não me engano Presos aqui no seu treinamento Ninguém reclamou Todo mundo ficou numa boa E no final saímos campeões